Olá, eu sou o professor Túlio Vasconcelos, professor de Química, e nessa reta final de preparação para o Enem, nós vamos falar algumas dicas valiosas para vocês. O assunto que nós vamos conversar agora é a cinética química, um assunto bem recorrente nas provas do Enem. E o que é a cinética química? Cinética química é o ramo da ciência que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. A velocidade de uma reação é a rapidez com que os reagentes são consumidos ou a rapidez com que os produtos são formados. E quais são esses fatores que influenciam essa velocidade? A concentração, que quanto maior a concentração, mais rápida é a reação. A superfície de contato, que também quanto maior, maior a sua velocidade. A temperatura, quando a temperatura aumenta, aumenta-se a vibração das moléculas e também vai aumentar os choques efetivos, com isso aumento, aumenta as colisões entre as moléculas e sua velocidade consequentemente aumenta. E o catalisador. O catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação, aumentando também a sua velocidade. Ok? Então, leia com cuidado e terá uma excelente prova. E quer se dar bem no Enem? Fique ligado nas nossas próximas dicas.